Música Está no ar o produtor quer saber que hoje tem o tema como reduzir o desperdício de alimentos, principalmente nas cadeias produtivas de hortaliças e também de frutas. E para falar sobre este tema, eu converso aqui com o pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro, Antônio Gomes Soares. Antônio, bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia André, muito obrigado por ter me chamado. Ok, Antônio, em quais ocasiões, primeiramente, a gente pode registrar um aumento ainda maior e uma ocorrência ainda maior do desperdício de alimentos nessas duas cadeias? Bom, nós temos, o desperdício vai ao longo da cadeia como um todo. Principalmente no transporte e nas centrais de abastecimento, nós temos um dos maiores índices de desperdício. 50% em termos de transporte e até 30% de desperdício nas cadeias, nas centrais de abastecimento. Perfeito. E como que acontece esse desperdício? Primeiramente, na logística. O que acontece que acaba registrando um número cada vez mais alto? Então, André, o que a gente percebe é o seguinte, isso começa lá no campo. Então, o produtor, ele vai para o galpão de embalagem com a fruta ou com a hortaliça, embala aquilo, às vezes, numa embalagem inadequada, ou de caixa de madeira, ou de caixa de papelão, e isso vai ser transportado. Às vezes, nem embalado o produto é, ele vem a granel. E isso dificulta a qualidade do produto, porque o que a gente percebe é que vai diminuindo a qualidade do produto e aumentando o desperdício. Os índices de perda vão aumentando durante o transporte. Imagina o que é transportar um produto em embalagens inadequadas nas nossas estradas. E depois disso, com o calor que a gente tem aí ao longo do ano, é um país de dimensão continental. Sem falar no produto que uma fruta, por exemplo, chega sem embalagem, a granel. Quando ela chega na central de abastecimento, ela já perdeu muito a sua qualidade. Agora, esse investimento no transporte, tirando o produto da propriedade para levar até o consumidor, se houvesse um investimento maior, um conhecimento maior por parte do produtor, no final das contas, esse investimento se tornaria lucro? Com certeza. O que a gente percebe é que precisamos de políticas públicas para que haja investimento em cadeia do frio e desenvolvimento de embalagens ou uso das embalagens. Isso vai demandar em que nós teremos, ao final da cadeia, na comercialização, menor prejuízo, porque muitas vezes os supermercadistas e os atracadistas, eles embutem o prejuízo no custo operacional deles. O consumidor vai pagar menos, vamos desperdiçar menos e vamos aumentar a oferta sem aumentar a área plantada. Perfeito. Agora, saímos da propriedade, o produto já está chegando ali ao ponto de venda para o consumidor, próximo, portanto, do ponto final da cadeia produtiva. Que outras situações, a partir desse momento, que existe também o desperdício de alimentos? Bom, aí o que nós percebemos é que falta capacitação das pessoas que trabalham nos mercados atracadistas e varejistas, tanto a nível operacional como a nível gerencial. O consumidor, como ele desconfia da qualidade do produto, até porque muitas vezes o produto está mal classificado, mal padronizado, ele começa a apalpar demais o produto. Apalpando demais, ele deprecia aquele produto. Eu dou sempre um exemplo que a dona de casa vai comprar um quiabo, ela corta a ponta do quiabo. Se ela não levar aquele quiabo com a ponta quebrada, você acredita que alguém vai levar? E o tomate que é jogado na gôndola do supermercado, depois é apalpado e muitas vezes cai no chão. Será que aquele tomate, depois, ao final do dia, que está todo apalpado, todo machucado, alguém vai realmente comprar? O consumidor alega que é uma forma de saber a qualidade do alimento. Que outra forma, então, que não provocaria o desperdício, o consumidor teria que adotar? Então, o que nós temos que ter é o seguinte. Primeiro, temos que mostrar para o consumidor que o produto está bem classificado, está bem embalado. Apresentar o produto de maneira correta na gôndola do supermercado. Aí sim, o consumidor vai se sentir tranquilo de olhar aquele produto sem apalpar muito. E é lógico, precisamos também de trabalhar a mídia, de trabalhar em campanhas educativas do consumidor. Para que o consumidor entenda que tudo que ele fizer, que possa acarretar em prejuízo, isso vai também prejudicar a ele, que no final das contas vai pagar mais caro por isso. Antônio, a gente falou de problemas de logística, problemas até mesmo do hábito do consumidor brasileiro, problemas também de falta de capacitação das pessoas que levam o alimento até esse consumidor. Agora, esses problemas também são percebidos no exterior. Quais outros problemas vocês veem também nos outros países que acarretam no desperdício de alimentos? Então, no exterior nós temos problemas distintos. A cadeia do frio lá é muito mais bem equacionada. O produto chega de uma maneira padronizada. Inclusive, os próprios produtos com uma qualidade superior, uma qualidade inferior, eles são classificados em embalagens distintas. O problema chega quando o consumidor, no final, ele não tem consciência e leva para casa ou pega mais produto do que aquilo que ele vai realmente consumir. E aí ele desperdicia. Aí eu acredito que no exterior você tenha mais desperdício por parte do consumidor do que no sistema produtivo como um todo. Quando o olho é maior do que a barriga, né? A gente costumava ouvir das nossas mães. É verdade, eu concordo com você. Agora, de que forma, então, a gente pode prevenir também esse desperdício? Tanto o que a gente acontece, o que a gente vê aqui no Brasil, como os hábitos errados que a gente vê no exterior também. Então, nós temos a ideia de que precisamos ter governança para que tenhamos incentivos, programas de financiamento para que o produtor possa adquirir câmaras de refrigeração para que eles possam utilizar a cadeia do frio. Precisamos de ter capacitação do produtor, capacitação do manipulador nas centrais de abastecimento e nas centrais de varejo, campanhas de mídia e educacionais para o consumidor e pesquisa. No final, a pesquisa vai trabalhar somente com aquilo que a gente não tem ainda e ainda não foi. Por exemplo, temos pesquisas que já estão prontas e podem ser passadas para o mercado produtivo. Essas pesquisas, elas podem ser passadas de maneira de capacitação, treinamento e isso vai para o mercado produtivo. Aquilo que falta é o que nós precisamos discutir com o mercado produtivo, com o setor produtivo, para que a gente possa desenvolver trabalhos que efetivamente possam alcançar esse setor e diminuir o desperdício que acontece. Vamos por partes, então, Antônio, dando exemplos de formas de diminuição desse desperdício. Por exemplo, essas caixas que a gente costuma ver em feira agora, essas de madeira, de papelão, elas, aos poucos, estão sendo substituídas por caixas desmontáveis, de plástico. Qual é a vantagem dessas embalagens que elas oferecem? A Embrapa vem desenvolvendo programas de pesquisa com caixas para hortaliças e para frutas. Então, nós temos já essas caixas plásticas, que são desmontáveis, são caixas desenizáveis, elas podem ser utilizadas pelo setor produtivo. A vantagem delas é que elas vão e retornam várias vezes. Elas podem ser higienizáveis, então elas não vão acarretar em aumento de contaminação microbiana aos produtos que vão ser reembalados novamente. Já as caixas de madeira, é muito fácil você ter uma contaminação microbiana ao longo da comercialização. Depois, quando ela volta e vai ser reutilizada, muitas vezes ela vai ser reutilizada na forma de ripas. E aí você tem uma embalagem fora de padrão. As caixas de papelão, elas têm um problema, porque se você utiliza cadeia do frio, refrigerado, normalmente isso aí tende a ter uma certa umidade. E a caixa de papelão, ela tem problemas com umidade. Muitas vezes ela não aguenta umidade, ela pode acabar se desfazendo na hora que se pega na caixa, para se transportar isso, e acabar acarretando em perda de produto. Além disso, os supermercados só trabalham com caixas de plástico. Por quê? Muitas vezes as unidades operacionais do supermercado, aquelas unidades que ficam lá em diferentes bairros, dependendo de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, e até mesmo Belo Horizonte, são cidades em que as unidades operacionais do supermercado são unidades pequenas, não tem muito espaço para armazenar produto. E eles precisam, por exemplo, se trabalharem com uma caixa de papelão, eles precisam ter um equipamento para ele transformar aquele papelão num fardo. Então, ele simplesmente vai colocar o equipamento ali, vai diminuir o tamanho operacional dele. Amortecer o impacto também, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter prejuízo com isso. Então, a caixa de plástico desmonta rapidamente, é higienizado e volta para o produtor. Perfeito. Estou conversando aqui com o Antônio Gomes Soares, ele que é pesquisador da Embrapa, Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, e na sequência, a gente vai continuar debatendo soluções para diminuir o desperdício de alimentos, principalmente nas cadeias produtivas de frutas e hortaliças. Voltamos já.